Nunca pensei Um dia chegar Nunca pensei Um dia chegar Te ouvir dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Não tenho muito tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Deixem que tudo Desaparecesse Desaparecer E perto do fim Não pude mais Não pude mais encontrar Mais Mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu 얘기를 Fazer uma canção Você viver mais Você viver mais Você viver mais Amém.